Nessa noite abre o teu coração e adora ele aí Eu não sei andar sozinho com as minhas forças Eu não consigo, eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Senão eu não vou conseguir Sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra lhe proteger Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra criar Significando que eu sou vulnerável as coisas do mundo E pai no teu colo seguro estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tua força eu chego aí Minhas forças não consigo cantar Mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Segui-me enquanto que eu sou Minha era a fé ou as coisas do mundo E pai no teu colo seguro estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tua força eu chego aí Com minhas forças não consigo andar Mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar E quando eu chegar no céu No rosto do meu Deus eu quero o rei E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o mundo do céu E quando eu subir acima das nuvens O grande Deus irá me conduzir Até a mesa da santa ceia E lá no céu Ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro Ele vai me apresentar Desse lado aqui tu pode prosseguir Do lado de lá você pode dançar Aqui na minha frente tu pode passear O céu é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu Lindo céu, e lá eu vou chegar Lindo céu, e lá no céu eu vou cantar Santo é o Deus de Israel Santo Dá pra cantar? Santo Santo Imagina o coral Todos nós iremos cantar Santo 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 E quando eu chegar no céu O mostro do meu Deus, eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel, vem Eu quero abraçar o dom do céu E quando eu subir acima das nuvens O trono de Deus irá me conduzir Até a mesa da santa ceia E lá no céu Ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro Ele vai me apresentar Nesse lado aqui, tu pode prosseguir Do lado de lá, você pode dançar Aqui na minha vez, tu pode passear É teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu É teu, é teu, é teu, é teu É teu, é teu, é teu É teu que eu quero me colar E o céu vem lá, cê eu vou cantar Só a igreja Que lindo Cante Imagine um corão Todos nós iremos cantar Só a igreja Imagine um corão Todos nós iremos cantar Santo, 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 santo Santo, 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 santo Se eu fosse você adorava Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Nós vamos cantar O hino da vitória Nós vamos cantar Nós vamos cantar O hino da vitória Nós vamos cantar O hino da vitória Você tem motivo pra adorar ele aí? Eu tenho, eu tenho muito motivo Mas mesmo se você não tiver motivo, adora ele Ah irmãos, olha, por mais que eu adore, 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 adore Eu não consigo agradecer por tudo que ele fez por mim Pra quem não sabe O Senhor me curou de um câncer de mama Eu lembro quando a médica falou assim, ó Você tem dois meses E esse mês, esse mês, dia 18 desse mês fez três anos Aleluia, o Senhor falou assim, olha Vai passar, não vale Mas eu, Senhor, vou passar contigo Mas olha, filha Não pode parar de adorar Mas eu falei, Senhor, como é que eu vou adorar desse jeito? Aí ele falou assim, ó Enquanto tu adora, eu vou do teu lado Enquanto tu adora, eu vou te sustentando Enquanto tu adora, eu vou preparando a tua bênção Aí eu resolvi adorar Tem uma pessoa aqui Muitas pessoas me ajudaram Mas tem uma pessoa aqui Eu não podia deixar de passar, irmãos Quando eu fui pro hospital Eu não consegui dirigir E ela foi comigo Fique perto, Aline Ela falava assim, ó Pode ser qualquer hora, Neite Eu vou te levar Aí eu chamava ela de madrugada À noite, de manhã À tarde E ela ia, irmãos Ela nunca disse não pra mim Então nessa noite eu te agradeço, viu Que Deus abençoe a tua vida E eu tô aqui pra... Aleluia Aleluia Aí eu resolvi adorar Eu resolvi adorar O Senhor preparou a minha cirurgia Preparou o hospital E no final de tudo Chegou a conta lá em casa Aí tava escrito assim, ó O seu tratamento ficou em 128 mil reais Só que embaixo Em letras enormes Tava escrito assim, ó Mas aí está Pago Ó meu Deus O meu Deus Quando ele fala Ele cumpre Se ele falou O que ia fazer Eu adorei Então ele fez Aí ele falou assim pra mim, ó Solta aí Eu te digo Que no meio do vale Vou te colocar Mas não é pra você Ter medo No vale eu iria estar E quando eu me vi No meio do vale Eu já estava Com dores E aflições Mas eu volto a falar contigo Não pare de louvar Pois nesse vale eu nasço contigo Basta me adorar O inimigo até me afrontou Dizendo que eu não ia conseguir Mas pra ver Conha dele Olha eu aqui No meu vale eu cantei Cabelos caindo Mas cantei Com dores do corpo Mas cantei No meio da frota Mas cantei Quimioterapia Mas cantei Mesmo enxugada Mas cantei Precisava de cura Mas profetizei E quando pensa que não No vale ele me tirou No meu vale eu cantei No meu vale eu cantei Cabelos caindo Mas cantei Com dores do corpo Mas cantei No meio da frota Mas cantei Quimioterapia Mas cantei Mesmo enxugada Mas cantei Precisava de cura Mas profetizei E quando pensa que não No vale ele me tirou No meio da prova Louva No teu desespero Louva Na fornelha Louva Que no teu vale Deus já vai entrar No meio da prova Canta Na tua cidade Canta Seja mulher sábia Louva Que no teu vale Meu Deus vai entrar Tu louva Deus já vai entrar Tu canta Deus se movimenta Tu desce Deus aparece Tu vigia E Deus se apresenta Na fornalha Não te queima Na prisão Não te segura não Em frente ao mar Deus abre esse mar E se ele não abrir Por cima você vai passar O sol Eu segura o sol Eu segura o sol O vento Eu paro o vento A tempestade Eu tô no meio dela Eu digo a quenta E tudo se acalma Leão Eu fecho a boca do leão Fofoca Não te atinge não Eu se vale Você tem Que cantar Pra Deus tirar você De lá Quem vai adorar Aleluia Pra Deus tirar você Você tem motivo pra adorar? Aleluia Meu Deus já tá aqui Pra abençoar tua vida Escute Aleluia Escute Existe um segredo Para receber o milagre de Deus Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar Deus ele coloca Quem quer no vale Deus ele coloca Quem quer no deserto Deus ele faz o que quer Com a vida de uma pessoa Porque a vida de uma pessoa Está na mão dele Não adianta reclamar Com o Criador Somos criatura E Deus só vai fazer conosco O que ele Mas nesse hino Eu não sei se tu entendeu A profundidade dele Ele te dá uma receita Receita Gratuita Nós vamos repetir pra vocês Se você entender Você pegue Não faça barulho Se não entender Não levante a mão Se não entender Não adore Se não entender Se entender Você glorifica Mas a receita É muito simples Tu louva Deus entra Tu canta Deus se movimenta Tu desce Deus aparece Tu vigia E Deus se apresenta Na fornalha Não te queima Na prisão Não te segura não Em frente ao mar Deus abre esse mar E se ele não abrir Por cima você vai passar O sol Eu seguro o sol O vento Eu paro o vento A tempestade Eu tô no meio dela Eu digo aqueta 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 E cantar Volta a nota Volta a nota Volta a nota Nesse vale Você tem É que cão Nesse vale Você tem É que cão Qual é o segredo? Nesse vale Você tem É que cão Pra Deus Tira você De lá Quem tem palma Bate uma na outra Grita Dá glória Exalta Glorifica Bate uma na outra De lá 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 Tu conhece o meu interior E também de toda a minha dor Tô ansioso de Deus Deus Cante meu coração Aleluia E quase todo dia ele fica Me socorre Deus Deus Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Aqui ó meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor é tão difícil Não dá pra levantar Me socorre Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado e vim aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar Do chão vem me tirar Eu estou desacreditado Não é verdade? Eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui Pra quem? Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei até Te entristeci Mas fraquinho Caído Eu me reino E hoje eu vim aqui A minha mente já tá desviando Meu coração tá triturado Estende a tua mão Enquanto eu tô no ônibus Em adoração Pois só glorificando É que eu me sinto Porque teu coração está batendo forte assim Escuta Ainda tá dizendo que não vai conseguir Eu sou teu irmão De todas as promessas que eu fiz Pra ti Escuta Todas elas no meu tempo irão se cumprir Não dá pra acreditar Eu sou teu irmão Aonde tu estás Tu lembra quando eu disse para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Eu vou te exaltar por causa da tua Meu governador Eu vou te exaltar por causa da tua Tu tem que me adorar meu filho Em vez de reclamar tem que adorar meu filho Em vez de murmurar tem que adorar meu filho Pra minha mão se movimentar Tu tem que me parar Tá doendo demais Para de reclamar Eu não consigo Deus E tem que me adorar Em qualquer situação Mas o Senhor me jogou na fornalha Na fornalha eu te coloquei Pra quem meu pai Foi para de tomar Me tira daqui Deus Não adianta eu se esfermear Isso comigo não vai funcionar O mundo não gira em volta de ti Eu sei pai Tu tem que respeitar a mim Fui alguém te ver E lá na cruz o calvário As tuas feridas eu curei Eu vou te lábicar Pra quem Até tu não podo ficar Aguardo eu te exaltar No teu nariz eu se esquecer E querer me dar Se tu ficar reclamando Eu só provo Eu não vou te tirar Só vai ficar rodando No deserto reclamando Então me fala o segredo Mas se tu se dispuser Em qualquer momento Tu me adorar é fácil Num piscar de óleo Essa luta vai passar Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém vai te humilhar Não me adora e eu expulso os caminhos Tu me adora e eu expulso os caminhos Tu me adora e eu expulso os caminhos Tu me adora e eu desvaz todo o laço Tu me adora e eu expulso os caminhos 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 Vai adorando que eu já tô batizando Vai adorando que eu já tô renovando Vai adorando que eu já tô curando Vai adorando na tua mão eu tô pegando Vai adorando o general já tá entrando Adora, 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 adora Adora, adora meu Adora e eu me sinto a tua casa Adora e eu me sinto a tua comida Adora e eu me sinto a tua saúde Adora e ele queima a ciuminha Adora e eu expulso demônios Adora e eu desmaço todo o laço Adora e eu empilgo Eu sou dono do céu Segura a leite Tem que adorar Tem que parar de reclamar Tem que me engrandecer Pra vitória aparecer Mas se tu se dispuser Em qualquer momento tu me adorar é fácil Não piscar de olhos Essa prova vai passar Enquanto eu cantava Minha mãe se levantava Enquanto eu cantava Os meus irmãos Revolava Enquanto eu cantava Minha tia Deus curava Enquanto eu cantava O mar se abria Enquanto eu cantava Jericó caía Enquanto eu cantava O inimigo fugia Enquanto eu cantava Satanás Perdeu 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 Agora 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 Segura Segura Só igreja Só igreja Tu me adora e eu visite a tua casa Tu me adora e eu visite a tua família Só igreja Mais forte Profetiza pra quem vai assistir o DVD Profetiza Eu venho a cantar De novo Profetiza pra quem tá assistindo Vai Tem uma nuvem de glória aqui Com a força da alma Aê Canta Tem uma nuvem de glória aqui Com a força da alma A minha nuvem de glória aqui Tem uma nuvem de glória aqui Tem uma nuvem de glória aqui Tem uma nuvem de glória aqui Que lindo, canta! Tem uma nuvem de glória aqui Tem uma nuvem de glória aqui Num piscar de olhos, esse vento vai passar Segura, segura, segura Num piscar de olhos, esse vento vai Vamos fazer? Vamos fazer? Um, dois, três Um piscar de olhos, esse vento vai passar Se acende um pouquinho Tá gostoso ou não tá? Vamos fazer? Opa, nós estamos presos Cadê? Que lindo O Silas, eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou Canta com força Opa, nós estamos presos Por causa de uma libertação Tu lembra? Silas, para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Silas Deus Não é agora que vão nos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir Nesse lugar Cantar o quê? Silas, eu também não sei A gente tem que adorar Aqui só para reclamar E eu vou só piorar Eles vão nos matar Cantar o quê? Vai! Ô Silas Reage, por favor E siga essa prisão Ele não nos libertar Com certeza lá no céu Tá bom, bora cantar Tá bom, bora exaltar Faz assim, tu canta aí Eu oro aqui Então começa assim Majestoso, glorioso, poderoso Invisível, imbatível Ele é tremendo e eu venci lá Paulo, eu tô todo machucado Mas o meu corpo tá ficando bem Majestoso, glorioso, poderoso Invisível, imbatível Ele é tremendo e eu venci lá Se nós acabou de acontecer O chão acabou de tremer Tremeu, o chão temeu Tremeu, o chão temeu Tremeu, o chão temeu Tremeu, o chão temeu Paulo, eu também tô sentindo ele aqui Ora, adora, eu não irei Majestoso, glorioso, poderoso Invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima Paulo, eu acabei de sentir aqui A corrente acabou de cair Caiu, 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 caiu A corrente acabou de cair A corrente acabou de cair Jesus chegou O carcer é valor Não tem prisão Segura, adora, adora Jesus chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Jesus chegou Não tem prisão, não tem Nem depressão Segura, adora Paulo Oi Tu tá sentindo o que eu tô sentindo? Olha, eu tô sentindo uma corça muito forte aqui Já tá tremendo? É A parede tá movendo? O monte de preso foi solto Só que tem um detalhe Qual é? O imperador da Roma vai nos chamar E vai nos perguntar O que foi que fizemos pra sair daqui? O que vamos falar, Paulo? Eu já sei, Silas Eu vou falar, senhor Escuta aí Desceu a terra Ele é varão de guerra Forte, majestoso Todo poderoso A ele a honra E toda exaltação Aqui não Aqui não Só que não Aqui não Ele exalta Do jeito que ele quer E pra ele te exaltar Você tem que ter fé E se tu tiver pensando Que alguém vai te barrar Aí o que ele bate a tua vitória vai Ele mata Ele vale Sem dar explicação Porque o mundo inteiro Tá na palma de sua mão E sinto cantar Em vez de reclamar Por cima dessa onda Ele te faz caminhar Mas o teu cabelo já começou a cair Mas ela tá assim Majestoso, glorioso, poderoso Invisível e batido Ele é tremendo e anda em cima do mar Mas tem uma mesa de cirurgia preparada Pra o teu seio arrancar Mas ela tá assim Majestoso, glorioso, poderoso Invisível e batido Ele é tremendo e anda em cima do mar Mas a tua filhinha Não vai te reconhecer Porque tu tá feia Mas ela tá assim Majestoso, glorioso, poderoso Invisível e batido Ele é tremendo e anda em cima do mar Foi no médico esses dias E ele disse assim Tu tá curada, tá curada E ela tá assim Majestoso, glorioso, poderoso Invisível e batido Ele é tremendo e anda em cima do mar Levante as suas mãos e adore a Deus Ele é majestoso Ele é poderoso Ele é majestoso Ele é poderoso Ele é Jeová Se é pra Jesus É mais sorte A paz do Senhor, irmãos Eu agradeço a Deus em primeiro lugar Pela rica oportunidade de estar com vocês aqui Pra adorar e bem dizer o nome do Senhor Porque ao nome do Senhor seja dada toda honra e toda glória Sem Ele, nada a gente pode fazer Se esse lugar tá gostoso do jeito que tá É por causa da presença dEle Se Ele não tivesse aqui Não teria graça nenhuma Estar aqui Mas graças a Deus Que o Senhor está no nosso meio Então Ele promove Esse calor maravilhoso Essa coisa boa que é a graça de Deus Derramada sobre nós Eu agradeço a Deus pela vida do Alisson e da Neide São uma dupla abençoada de Deus E eles estão sempre lá na nossa humilde igreja Eu também tá aqui o Samuca Tchucu Aleluia Cadê teu irmão? É o fotógrafo É o melhor fotógrafo de todas as galáquias Cadê? Você não vai tirar nenhuma Me deixa magra Aleluia Oh, aleluia Tu és Deus Tu és a cura Tu és o Senhor E eu não sei se de repente você chegou aqui Com uma dor na alma Com uma dor no peito Com uma dor no corpo Com um mal estar Eu não sei Mas eu sei que o Deus da cura tá aqui dentro E Ele quer promover e vai promover milagres E você vai ter testemunho deste dia pra contar Que você entrou doente, mas saiu curado Oh, aleluia Aleluia Me escutas quando eu clamo Acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Só quem crê, diga Creio que Tu és a cura Creio que És tudo para mim Deus Eu creio Eu creio Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a ti Jesus Eu preciso De ti Aleluia Aleluia Me escutas quando eu clamo Acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Não sei se você pode dizer Confio em ti Confio em ti Confio em ti Eu creio que Creio que Tu és a cura Tu és tudo para mim Deus 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 Eu creio Eu creio Me Diga Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a ti Jesus Jesus Eu creio Aleluia Diga nada Nada é impossível 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 Tens o meu mundo em tuas mãos Nada 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 Mas e aquele documento Mas e aquela empresa Perto da falência Mas e aquela Enfermidade Incurável Mas e aquele Relacionamento Que estragou Com meu coração E aí Nada é impossível E a depressão Nada é impossível E a minha família E meu casamento Nada 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 é impossível Então diga com força Só as vozes Creio que Tu és a vida Eu creio que Eu creio que Tu és a vida 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 Só você que Só você que é dependente Só você que é dependente Levanta a sua mão Jesus eu dependo De ti 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 Deus Jesus eu dependo de Ti Oh, levanta a sua mão e adore o nome do Senhor Aleluia 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 Por sua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu Que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz para adorar Vou sentir aqui a Tua Vou sentir aqui a Tua presença O privilégio de aqui a Tua presença É nosso para adorar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Mais uma vez Te adorarei Te adorarei Te adorarei Aleluia Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei É pelo que flejo de aqui estar Poder soltar a minha moça para adorar Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar Está no meu DNA E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Ninguém vai me calar Está no meu DNA E ainda quer tirar em minha vida Eu quero ouvir os homens Vamos lá, homens Cadê o amém dos homens? Só tem isso de homem aqui dentro Homem mesmo Que tem certeza e convicção Que tem certeza e convicção que é homem Mas se você tem plena convicção Cadê o amém dos homens? É, melhorou Então você pode dizer adorarei, homens? Vocês podem dizer adorarei? Então vamos lá, quero ouvir vocês Vai lá Ninguém vai me calar Amorarei Está no meu DNA Amorarei E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Amorarei Ninguém vai me calar Amorarei Está no meu DNA Amorarei E ainda quer tirar em minha vida Pra fechar Canta Adorarei Te adorarei Quero ouvir os homens Adorarei Chegaram aí no céu Vai lá Adorarei Quando chegaram aí no céu Ai, agora vamos lá, menininhas Cadê o amém das menininhas? Amorarei Ai, agora é Deus Aleluia Então vamos lá, meninas Vamos lá, menininhas Ninguém vai me calar Amorarei Está no meu DNA Amorarei E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Amorarei Ninguém vai me calar Amorarei Está no meu DNA Amorarei E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Amorarei Canta, meninas Adorarei Adorarei Quando chegar aí no céu Adorarei Adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Será que a gente pode fazer um coral dos dois? Amorarei Bem chique Bem chique Eu não trouxe bec Vocês são os meus becs Vamos deixar de preguiça Não é? Agora uma coisa Pera aí Pera, pera, pera Te adorarei E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Amorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Aleluia! 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 Amém Aleluia! 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 Vê se não é assim! Quem me vê cantando Pensa que em todo o tempo Foi assim Só alegria E que nesta vida Eu nunca tive motivo Pra me acabar de chorar Quem me vê cantando Nunca imagina A tampada de noites escuras Pensa que a nossa vida Foi só viver feliz E só cantar A realidade não é bem assim Tem deserto pra atravessar Os pés doem Com as furadas dos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei E eu disse Oh Senhor Será que eu vou morrer neste caminho? Mas quando eu pensava Que estava só O todo poderoso Me relembrava das promessas Me falava do que ele já me fez E com palavras de renovo Me dizia Senta aí negona Vamos conversar Lembra da nuvem de dia? Fui eu Lembra da coluna de fogo? Eu já fiz pedra jorrar água Pra você beber Lembra do maná do céu? Lembra do caminho no meio do mar? Então deixa de maná do céu Porque sou eu Deus que cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou Eu tomo Exalto Domingo Abato E eu Tenho Faço Manto Posso Sou eu que sou Diz o Senhor E eu posso matar E eu posso viver E eu posso exaltar E se eu quero te abençoar Quem vai condener? É Dária Manchor 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 Lembra da nuvem de dia? Lembra da coluna de fogo? Eu já fiz pedra jorrar água Pra você Pra você Pra você Lembra do maná do céu? Lembra do caminho? Então canta Lembra da nuvem de dia? Lembra da coluna de fogo? Eu já fiz pedra jorrar água Você nem viu Só sobreviveu Lembra do maná? Lembra do caminho? Você lembra do caminho? Canta Ninguém pode tocar Se alguém te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde colocar o pé Abençoado será Eu dou Eu tomo Exalto Humilho Abato Eu honro Eu dou Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu mando Eu posso Diz o Senhor E eu posso matar E eu faço viver E eu posso exaltar Também posso abater E se eu quiser E se eu quiser Te abençoar Não tem macumbaria Não tem feitiçaria Não tem mãe de santo Não tem obra de vudu Não tem quebrante Nem espada de São Jorge Nem olho gordo Nem olho magro Porque se eu quiser Te abençoar Eu não sei se você pode Se você quer Se não quiser Não faça não Mas se você quiser Põe a mão Fala Irmão posso pôr a mão no teu ombro? Porque as vezes você não conhece a pessoa As vezes ela não gosta muito desse treino Fala Irmão posso pôr a mão no teu ombro? Posso olhar no teu olho? Aqui não tem falsidade Porque quem não olha no olho É porque as vezes é meio falso Mas aqui não tem isso Olha lá para São Bernardo Então Olha no olho dele Porque ele está precisando De uma mensagem de Deus E você é a boca de Deus Que está do lado dele aí Então você diga para ele Diga para ele Lembra da nuvem de dia Lembra da coluna de fogo Eu já fiz pedra Chorrar água É Deus falando com ele Você lembra do leito do hospital Que eu te tirei Você lembra do acidente Que eu te livrei Então abre essa boca Porque eu cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abenço Eu te abenço Eu te abenço Eu te abenço Lá no fundão Põe esse crente aqui Tira esse crente de lá Estão pensando que você Esquenta a cabeça com isso Porque sem ele Ele não sabe que o Senhor Tem te abençoar Onde você colocar o pé Ali vira Deus E se eu quiser Te abençoar Agora levanta a mão bem alta As tuas As tuas As tuas As tuas As tuas Olha para o céu Olha para o céu E vê o Deus da bênção Olha para o céu E vê o Deus Que pode abençoar Olha para o céu E vê o Deus Que pode abrir porta Onde não tem porta Olha para o céu E vê o Deus Que vai te encher Vai te encher Vai te batizar Vai te renovar Vai te tocar Você que há muito tempo Não fala em línguas estranhas Olha para o céu E vê o Deus Que vai derramar poder E se eu quero Te abençoar Quando terminar Você dá um tapa Na mão do teu irmão Assim ó Sabe aquela Aquele negócio Como é que ele faz Isso foi um ensaio Levanta a mão lá em cima As duas E se eu quero Eu quero te abençoar Sente Deus fazendo isso Quem vai contender Ninguém Ninguém Levanta a mão e dá glória a Deus Eu quero te abençoar Eu quero te abençoar Eu quero te abençoar